Música Bom ministro, quantas casas serão entregues amanhã e é só para o estado de São Paulo? Amanhã serão entregues 2.500 unidades em 4 cidades no estado de São Paulo num programa que é diário, diariamente estão sendo entregues casas, até porque é um volume muito grande 4 milhões de casas contratadas, 2.300.000 entregues, mas 1.700.000 sendo construídas e portanto essa é a razão de diariamente estarem sendo entregues casas mas amanhã com a presença da presidenta Dilma, dos ministros, nós vamos fazer uma entrega simultânea em 4 cidades, Mauá, Araras, Araraquara e Catanduva O cronograma de entrega dessas habitações está dentro do previsto esses ajustes econômicos não vão prejudicar? Olha, eu sempre digo que não há em lugar nenhum do mundo, em nenhum momento da história da humanidade um programa com essa dimensão 4 milhões de unidades contratadas, parte já entregue, uma parte expressiva e o restante sendo construído É evidente que o ajuste da economia fez com que reduzisse o ritmo Mas mesmo assim, o atual ritmo, um pouco reduzido, é maior do que qualquer coisa que se viu no mundo Então, muito tranquilo todos nós, uma geração de empregos importantes com a movimentação da cadeia da construção civil num programa que não irá ser paralisado Apenas diminuiu um pouco o ritmo, mas mesmo esse atual ritmo é um ritmo muito expressivo Ministro, em setembro agora vai ser lançada a terceira etapa do Minha Casa Minha Vida Qual que é a previsão, o número, qual o investimento e o número de habitações a serem entregues no país? Então, é importante as pessoas entenderem que a fase 1 e a fase 2 do programa contrataram 4 milhões de unidades E até o final do ano que vem, portanto, até o final do ano de 2016 Nós queremos ter entregues já todas essas 4 milhões de unidades contratadas E a partir de agora, dia 10 de setembro, com o lançamento da fase 3 do programa Nós vamos começar a contratação dessas 3 milhões de unidades que estarão sendo entregues num prazo compatível com o desembolso de recursos por parte do governo Então, serão 7 milhões de unidades e a fase 3, com as 3 milhões de contratações sendo iniciadas a partir de setembro Ministro, alguma previsão para a região nordeste, especificamente para o estado do Ceará? Uma boa notícia Bom, primeiro, na semana que vem Aliás, nesta sexta-feira Nós estaremos no Ceará, entregando já algumas unidades E na fase 3, o estado do Ceará será beneficiado, sim com um número muito expressivo de novas contratações Nessa fase 3, além do estado do Ceará, que o senhor disse que vai ser beneficiado Qual a outra região do país que é prioridade na entrega dessas habitações? O programa, ele não é desenvolvido por região e sim por áreas que têm vulnerabilidade social As famílias são atendidas na medida da sua vulnerabilidade Os critérios são técnicos Dados repassados para nós pelas prefeituras Checados e compatibilizados com os dados que temos do IBGE Para que a gente possa atender efetivamente quem precisa da sua casa própria Pessoas que moram em áreas de risco Em favelas Em condições que não tenham dignidade Às vezes até a falta de dignidade é no campo social Pessoas que moram de favor Num fundo do quintal Num fundo de uma oficina Um programa bastante amplo Que procura atender todas as famílias que estão numa situação de vulnerabilidade social Ministro, nessa terceira etapa aí Qual que é o impacto dele no déficit habitacional? Olha, o impacto é muito grande Eu dizia agora há pouco Que se nós levarmos em consideração Que cada família é composta por quatro pessoas E se nós vamos até 2018 Ter contratado sete milhões de unidades Serão, portanto, beneficiadas Sete milhões vezes quatro Vinte e oito milhões de pessoas Isso significa que nós vamos atender Quase 15% da população brasileira Que hoje é aproximadamente Duzentos e três milhões de pessoas É algo muito expressivo Que não tem como, volto a dizer Semelhança com nada que foi Que aconteceu em nenhum lugar do mundo De novo ao Ceará, ministro Essa previsão é para a capital Ou também para o interior? Capital e interior As grandes cidades, geralmente Elas têm uma demanda maior Mas o Minha Casa Minha Vida Ele atende as grandes cidades As pequenas cidades As médias cidades Atende a área urbana E a área rural das cidades O ajuste fiscal Os cortes no orçamento Não vão influenciar no programa? Sempre influenciam Dizia agora há pouco Que o ritmo do Minha Casa Minha Vida Era um ritmo muito grande Agora nós tivemos uma adaptação Ao atual momento que vivemos Ao ajuste econômico Mesmo com essa redução Nós vamos contratar Essas sete milhões de unidades Quatro já foram contratadas E três serão a partir de agora E o atual ritmo Apesar de ter passado Por uma redução Ainda é muito grande Muito obrigado E aí E aí E aí E aí